Há pouco foi liberado o trecho do perímetro urbano da BR-116, ocupado por alguns grupos indígenas em Governador Valadares. No protesto, os índios exigiam algumas respostas do governo federal, entre elas a descentralização de recursos, mais aproximação com Brasília e também combustíveis para os carros oficiais. A BR-116 ficou interditada nos dois sentidos. O congestionamento chegou a quase 10 quilômetros. Os indígenas são de três etnias. Entre as reivindicações estão a descentralização de recursos, questões salariais e querem diálogo com os governantes de Brasília. O protesto aconteceu próximo às obras do hospital regional. Apenas ambulâncias são liberadas para passar. O Urumã é um dos líderes da tribo Pataxó. A nossa reivindicação é a não rebaixamento da categoria dos motoristas, esse processo que é ilegal para as comunidades indígenas, não atende a demanda das comunidades indígenas. A não descentralização do recurso de medicamento que estão querendo descentralizar em Brasília em 50% e insumos vai haver falta nas comunidades e a gente quer um retorno em relação a isso. Cerca de 300 pessoas estão reunidas no local. Aproximadamente 11 tribos de Minas Gerais e também do Espírito Santo. Segundo a liderança, um dos problemas frequentes também é a falta de combustível. Hoje falta combustível. Quando chega dia 20, as equipes de saúde não conseguem entrar dentro das comunidades indígenas para dar assistência porque não tem combustível. E isso nós já fomos em Brasília várias vezes, já discutimos isso em outros cenários e nada é resolvido. Todo dia 20, os veículos da saúde indígena que é para atender, que é para as equipes lá dar o suporte, olhar aquela família lá que tem dificuldade de ir até a cidade, não conseguem fazer esse serviço de saúde. Hoje os nossos indicadores do DCEI, eles são baixos porque chega dia 20, a equipe não consegue nem fazer produção. E nós já fomos em Brasília várias vezes, já conversamos com vários secretários, com o atual secretário e aí nada é resolvido. Obrigado. Obrigado.